Olá pessoal mais um vídeo da série facilitando direito penal tema de hoje teoria do domínio do fato então vamos entender essa teoria que vive despencando em concurso público está cada vez mais importante na prática para aqueles que militam na seara do direito penal então vamos lá qual que é a finalidade dessa teoria primeiro finalidade diferenciar autor de partícipe quem é o autor do crime e quem é o partícipe do crime mas vamos voltar vou falar de quem realmente escreveu desenvolveu essa teoria quem idealizou essa teoria foi o pai do finalismo penal o alemão hans veltzel lá no final da década de 30 só que ela só foi realmente desenvolvida pelo famoso penalista claus roxin já na década de 60 então guarde o nome desses dois expoentes desses dois grandes nomes do direito penal mas vamos lá vamos entender o que diz a teoria do domínio do fato primeiro vamos entender qual teoria o nosso código adotou em relação a essa diferenciação autor e partícipe do crime bom lá no artigo 29 do código penal prevalece para a maioria da doutrina que o nosso código penal ele adotou a teoria objetivo formal objetivo formal e o que diz basicamente a teoria ela diz o seguinte que autor é todo aquele que ele executa o verbo do tipo o núcleo do tipo penal parece complicado mas eu vou dar um exemplo vai ficar fácil em relação ao partícipe o critério acaba sendo um critério de exclusão todo aquele que não executa o verbo do tipo penal mas de alguma forma contribui efetivamente para empreitada criminosa será o partícipe seja de forma moral o induzimento ou instigação seja de forma material o auxílio à empreitada criminosa este será o partícipe então vamos para um exemplo para facilitar em relação à teoria objetivo formal adotada pelo nosso código penal imagine o crime de furto o crime de furto artigo 155 do código penal praticado por dois sujeitos imagine que um deles fica lá na esquina esperando o comparsa e esperando o companheiro e ele fica lá dando cobertura vendo se a polícia aparece seus proprietários retornam ao imóvel fica lá dentro de um carro esperando seu companheiro voltar para empreender em fuga em relação ao outro sujeito esse não esse pula o muro e se começa a subtrair todos os bens que guarnecem aquela residência então vejam este que entrou na residência ele pratica o verbo do ele pratica o verbo do tipo penal qualquer verbo subtrair subtrair coisa ali é móvel então ele para a teoria objetivo formal será o autor é o chamado autor imediato ele é o autor do crime tranquilo e aquele que ficou prestando auxílio material ficou lá na esquina este será considerado partícipe ok tranquilo não tem nenhuma complicação agora vamos para a teoria do domínio do fato segundo a teoria do domínio do fato o conceito de autor é mais amplo ele abarca outros personagens ele não se ele não se limita só o autor imediato vejo pra essa teoria como o próprio nome já diz autor é todo aquele que possui o domínio da empreitada criminosa ele possui o domínio da execução o domínio do início e possui o controle do início e do final da empreitada criminosa ele de algum modo possui esse controle é muito mais do que meramente praticar executar o verbo do tipo penal vejo aquele que tem o domínio do fato só a partir deste conceito nós já temos três figuras como autores do crime muito mais do que a teoria objetivo formal primeira figura que o autor propriamente dito é o autor imediato aquele que realmente executa o verbo do tipo penal esse continua sendo considerado autor do crime segundo a figura que é o chamado autor de escritório ou autor intelectual que aquele que idealiza o crime planeja o crime desde o começo desde a execução até a consumação e aquele que é realmente pressupõe uma divisão de tarefas então imagine um crime organizado por exemplo comandado por um único sujeito que é o chefe do crime organizado determinada cidade e ele começa a determinar que cada indivíduo cada um daqueles subordinados subtraia comenta furtos em residências em determinado bairro veja ele tem o domínio do fato aqueles sujeitos vão ser autores autores imediatos porque vão estar executando o verbo do tipo subtrair mas aquele sujeito o chefe o líder da atividade criminosa ele também será considerado autor por ele ter o domínio da empreitada criminosa e aí dessas duas figuras uma terceira figura também surge como autor que é o autor mediato ou seja aquele que se vale de um inimputável aquele que se vale de um sujeito que não tem dolo e não tem culpa nenhuma se vai de um outro sujeito como mero instrumento do crime também é autor segundo a teoria do domínio do fato percebam como essa teoria ele amplia o conceito de autor ele vai abarcar também aquele que não necessariamente praticou cometeu a execução do crime e até para evitar injustiças não é pessoal veja imagine que aquele sujeito que detém o domínio do fato aquele chefe aquele autor intelectual o autor do escritório o chefe da organização criminosa ver que pela teoria objetivo formal ele seria um mero partícipe ele estaria meramente induzindo terceiros a cometer a executar o verbo do tipo para evitar esse tipo de injustiça a teoria do domínio do fato ou considerará também autor do crime então veja eu disse a vocês que maioria da doutrina entende que o nosso código penal adotou a teoria objetivo formal mas ainda assim boa parte da doutrina e principalmente os nossos tribunais superiores já vem trabalhando com a adoção da teoria do domínio do fato por ser muito mais coerente e justa vejam um bom exemplo disso é o caso do mensalão o carro mensalão o stf ele trabalhou amplamente com a adoção da teoria do domínio do fato punindo aqueles que tinham domínio da situação criminosa como autores e não meramente como partícipes tá ok pessoal era isso que tinha pra falar espero que tenha ajudado na compreensão dos senhores se gostou deixe o seu gostei aqui embaixo deixe nos comentários sugestões para os próximos temas para os próximos vídeos e se inscreva no canal pessoal tá bom ok muito obrigado bom estudo a todos tchau tchau